E para o Bora Lá de hoje, nós viemos para a cidade de Fernandópolis para conhecer a Galeria das Artes do município, que é um ponto turístico, inclusive. Bora lá? Gi, e para quem não conhece, o que é a Galeria de Artes aqui de Fernandópolis? A Galeria das Artes é um projeto colaborativo que abriga, hoje em dia, 30 artesãos aqui da cidade e da região. E que tipo de artesanato o pessoal encontra aqui, quem vier conhecer? São vários segmentos. Temos desde madeira, sabore artesanal, macramê, costura criativa, bonecas, crochê, customização de santos, muita coisa. É uma infinidade de produtos. E por que você teve a ideia de começar esse projeto? De onde veio esse clique? Falar, vou reunir várias pessoas aqui e vamos expor esses trabalhos, vamos expor essas ideias. De onde você tirou isso? Olha, o início foi assim. Com o Ateliê Pálides, o início do Ateliê Pálides, a gente expunha todo o artesanato para fora da loja. Tudo ficava para fora, sabe? Tipo essas cidades turísticas, né? Do Nordeste, de Minas. E aí, com o tempo, eu achei assim, que eu queria mais artesanato diferente para o nosso espaço. Gi, aqui no fundo também da Casa da Galeria de Artes, tem um espaço incrível, né? Cheio de verde, arborizado, bem tranquilinho, para o pessoal também interagir com o espaço. Não só vim observar os artesanatos, que também é a coisa mais linda, né? Sim. Sim. Olha, para você ver hoje, as artesãs, elas se reúnem, né? Estão aqui hoje, ao vivo, fazendo artesanato. Muitas pessoas vêm para passar a tarde. Tipo assim, ai, vou acabar com o estresse, vou dar uma volta aqui, vou interagir com o espaço. E a gente também tem muitos eventos, viu? Aqui que acontecem, aqui. E o pessoal ama compartilhar esse espaço aqui. Esse projeto chamou tanto a atenção que hoje tem até uma placa aqui em frente, né? E é um ponto turístico da cidade, não é? Sim, é um ponto turístico da cidade. E região vem, né? Aqui, porque a gente está, assim, sendo conhecido pela região. E depois que eu descobri o macramê, como uma terapia, algo para passar meu tempo e para transformar minha casa num lar, eu descobri que eu poderia trazer alguns produtos. E aí eu descobri uma paixão, é um hobby, uma paixão. E aí eu trouxe minhas peças para cá e fui ficando. Faz um ano e pouquinho já. E qual que é a importância desse espaço para você, artesã, para outras artesãs aqui da cidade? Qual que é a importância de ter um espaço desse que acolhe vocês? Porque, inclusive, hoje você está aqui no jardim, é gostosinho, tranquilo. Qual que é a importância de ter esse espaço? Eu não conhecia até então outro espaço que tivesse essa oportunidade de artesãs pequenas, artesãs locais, para colocarem suas peças à venda. Então, a galeria foi muito acolhedora para mim. E eu vim para conhecer. Aí eu vim para conhecer como artesanato tinha uma atenção, né? E como eu já faço artesanato, aí eu vim conhecer, aí eu conversando com a Gi, aí ela convidou, senão queria expor aqui no espaço dela, né? Aí, mais que nunca, né? Corri e vim. A Galeria das Artes de Fernandópolis realmente é bem diversificada. Inclusive, tem um espaço dedicado à mesa posta. E olha que café da tarde incrível que a Angélica preparou para nós. Eu trabalho, eu faço o trabalho de mesa posta, né? A mesa posta hoje traz o carinho, traz o amor, traz o encontro da família. Gi, então aproveita o espaço, convida o pessoal de casa para conhecer aqui a Galeria de Artes. E como é que faz o horário de funcionamento, onde está localizada, para o pessoal vir conhecer? Então, pessoal, venham conhecer a Galeria das Artes. Ela está localizada em Fernandópolis. Aqui é a Avenida Amadeu Bisele, 1532. Estamos localizados na Avenida 7, tá? E venham aqui para conhecer de perto esse lugar encantador. Qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 9h ao meio-dia e das 13h às 18h. Aos sábados, das 9h às 13h. Ai, que legal! Inclusive, eu quero fazer um agradecimento especial, porque elas me mandaram presentinhos lindos que eu estou usando super, viu? Beijinho para todas vocês. E olha, quem está em casa e quer rever essa matéria, está lá no YouTube. Está também no meu Instagram, aproveita e me segue, arroba Mirafelizola. E também no Instagram do SBT Interior. Combinado? Você aí, ó, fica no final de semana sem saber o que fazer. Bora lá para a Fernandópolis.